O que fica pra você? O meu redor é que eu, meu amor Eu sinto que você, eu sinto que eu Sinto que eu, sinto que eu, sinto que eu, sinto que eu Eu sinto que eu, sinto que eu, sinto que eu Eu sinto que eu, não vou passar, não vou passar Eu, meu amor, seus olhos, meu calor Me guia, dentro da escuridão Você fez, me bateu o caminho Eu sinto que eu, não vou passar, não vou passar Você é assim, eu sinto que eu, sinto que eu, sinto que eu Eu sei assim, eu enxia, vai ver aí, fala sério, ô Márcio, tá show, velho, eu sei, só no caminho, eu não te vejo, porque se você, deixa pra você, mas é pra mim, me deu, aí, eu gosto de você, me gosto de ficar com você, seu riso foi tão feliz contigo, o meu melhor é pior, é muito bom, eu sempre dançar, mas nem só na hora e paixão, eu sempre dançar, 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 seus olhos me derram, se ninguém roger o escuro, não, suas pés foram ligadas em caminho, e assim do בסenses, eu sou velho, você é assim, você é assim, você é assim, você é assim, o sueño pra mim, você é... Música Mulher bonita, cara Delói, capaco Quarto de brilha Seu bem de copo Chegou Música 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 Isso aí, isso aí! 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 Isso aí!